A Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil ASEAN. A Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil ASEAN. A Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil. A Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil ASEAN. Conferência de setembro se discutimos com o tópico estratégico Sira-Hanesan, crise ecológica, soberania AIHAN, economia regional, direito humano, solidariedade internacional, segurança regional, trabalhador imigrante Sira. A Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor-Leste se organiza a Conferência Internacional da Sociedade Civil Timor- a discussão com a preparação com a fórum referência durante o Rontolo. Conferência nisso é o evento da Rua que realizam a Timor-Leste. Rochimadia, Adéritus Menos, ZMN.